Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim O homem macaco que não tem alma e nem coração Gritando com o lago, querendo me pegar Se esse cara me pega, ele vai me matar O homem macaco que não tem alma e nem coração Já pegou o cor e estourou na escuridão Se esse cara me pega, ele vai me matar Gritando com o lago, querendo me pegar Se esse cara me pega, ele vai me matar Entrei na floresta tentando fugir do homem macaco Quando olhei para o lago, quando olhei para o lago, lá estava ele Caco, querendo me pegar Se esse cara me pega, ele vai me rasgar E aí E aí E aí